É noite de São João Tanqueira tá queimando Vamos pular e lançar A safona da cá Cada um pegando a safona A safona da cá Cada um pegando a safona A bola da 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 safona Drающiko 37 2 A experienced Boca, beijo, tem animação Tem forte, moleque, salve a pinhão É noite de São João Tem, 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 foca, beijo, tem animação Tem forte, moleque, salve a pinhão É noite de São João 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 Tem, 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 foca, beijo, tem animação Tem forte, moleque, salve a pinhão É noite de São João Tem, 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 foca, beijo, tem animação É noite de São João É noite de São João É noite de São João É noite de São João